Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre teste software, como entrar e como crescer na área em 2024. Quem é mais antigo no canal pode pensar um pouco estranho esse vídeo aí, acho que já viu alguma coisa do tipo. E sim, vocês já viram, eu já fiz um vídeo bem parecido desse, mas como entrar e como crescer na área em 2023. E o link vai estar inclusive na descrição, caso vocês queiram ver, beleza? Só que a gente está em 2024, muita coisa mudou, o meu pensamento mudou, o mercado mudou. Então nada mais justo que eu trazer um vídeo atualizado e com uma visão um pouco diferente e mais bem estruturada do que aquele outro vídeo, beleza? E antes da gente começar o vídeo, só quero avisar que vai estar tudo em capítulos aí embaixo, beleza? Então se você quiser focar na parte de maneiras de ingressar ou só nas formas de crescimento, fique à vontade, vai ficar facinho para você conseguir fazer isso. E claro, tem alguns links na descrição bem interessantes, dá uma olhadinha. Então agora vamos para o vídeo. Maneiras de ingressar. Basicamente eles têm três maneiras de ingressar no mercado de qualidade de software. A primeira é faculdade e geralmente o perfil desse público aqui vai girar em torno de pessoas entre 18 e 20 anos que ainda não estiveram em nenhum tipo de mercado profissional, tá bom? Então são pessoas que estão saindo de casa, estão saindo do ensino médio, saindo de algum cursinho técnico e não trabalharam. Então essas pessoas vão fazer a faculdade. Depois a gente tem o curso técnico. No curso técnico a gente pode ter pessoas mais novas ou pessoas mais velhas. No geral a gente vai ter curso técnico que dá para fazer durante o ensino médio e cursos técnicos que dá para fazer até depois do ensino médio. Eu tenho casos de pessoas com quem eu fiz faculdade que essa pessoa ela fez jovem aprendiz no ensino médio durante a faculdade e ela fez curso técnico. Então dá para fazer dos dois, tá? E por último e não menos importante a gente tem as pessoas de transição de carreira. A gente vai conversar bastante sobre isso aqui porque transição de carreira é uma coisa que está crescendo muito na área de TI no geral, não só qualidade. A gente tem bastante pessoas querendo migrar para a área de desenvolvimento de software. E cresceu bastante, né? Desde 2018 para cá a pandemia acelerou bastante coisa. A gente vai conversar sobre isso certinho, beleza? Então a primeira forma de ingressar vai ser por faculdade. Então eu separei duas partes aqui, né? Então é o durante faculdade, né? Então durante faculdade a pessoa vai lá, vai aprender as disciplinas, vai fazer as provas. Ela vai ter cursos de extensão, que são cursos que a própria faculdade dá. E ela vai aprender algumas coisas, não necessariamente coisas totalmente relevantes para a área de TI, mas ela vai aprender alguma coisa, ela vai fazer as disciplinas. Eventualmente teremos disciplinas mais interessantes e menos interessantes, mas ela vai estar aprendendo. E depois ela vai fazer estágio e no melhor caminho possível, obviamente, ela vai ser efetivada e vai começar a trabalhar na área, beleza? Claro que durante o estágio aqui a gente pode ter mais outros vários processos de aprendizagem, cursos, etc. Mas a gente vai falar isso nas formas de crescer pós-ingresso, tá bom? Então segura essa informação aí. O próximo é por curso técnico. Como eu falei, o curso técnico você pode fazer durante o ensino médio ou durante a faculdade, você pode fazer os dois. Tem cursos técnicos igual o jovem aprendiz, que não é bem o curso técnico, mas a gente tem cursos técnicos do Senai, por exemplo, que tem coisas de TI. Então pós-curso técnico você pode, por exemplo, ou durante, né? Você pode querer se aprofundar mais e fazer uma faculdade, ou você já pode ir para o mercado de trabalho. Como a nossa área não é regulamentada, não existe nada que fale, você precisa de faculdade para trabalhar na área, beleza? Então você pode trabalhar na área fazendo o curso técnico, por exemplo. Então é possível você fazer o curso técnico e depois ir para o mercado de trabalho, beleza? Mas também você pode fazer durante ou depois a faculdade e seguir o mesmo caminho que esse primeiro aqui, né? Fazer o estágio e depois ser efetivado. Então vai ter um caminho talvez um pouco mais longo, talvez o mesmo caminho, se você estiver fazendo o curso técnico junto com o ensino médio, junto com a faculdade, mas é um caminho que existe, beleza? E agora vamos para a transição de carreira. Provavelmente deve ser o que vocês mais estão querendo saber, tá bom? Então transição de carreira eu separo em dois caminhos, tá? O caminho de pessoas que já possuem faculdade, então essas pessoas já trabalham, já estão no mercado de trabalho, estão insatisfeitos. Geralmente são pessoas mais velhas, então já fizeram faculdade, né? Não tem provavelmente 20, 22 anos, né? Então, e elas querem fazer a migração de carreira. E também a gente tem o caso de pessoas que não possuem faculdade. Também são casos de pessoas mais velhas. A transição de carreira, no geral, são pessoas que já passaram para o mercado de trabalho em outras áreas e agora querem trabalhar na área de TI, beleza? Mas elas não possuem faculdade porque não fez, porque não tinha dinheiro, não tinha tempo, ou era um emprego informal, ou algo do tipo. E não tinha por que ter faculdade naquela época, então ela não fez faculdade. Para as pessoas que já possuem faculdade, existem alguns caminhos que a gente pode seguir, né? A gente então pode fazer uma nova faculdade. A gente vai falar sobre algumas faculdades que dá para fazer na parte de crescimento, tá bom? Ela pode fazer uma pós-graduação na área de qualidade de software. Existem algumas pós-graduações aí na internet, eu também vou passar o link de algumas, tá? Não estou ganhando nada por isso, mas eu vou divulgar eles. Ou também só fazer cursos e mentorias. Eu vou passar também outros nomes de pessoas que têm cursos, que têm mentorias, que têm resultados muito bons, que as pessoas gostam deles. Então, hoje, você pode seguir cada um desses três caminhos. Quando você está vindo de imigração de carreira e você já possui uma faculdade. Caso você não possua uma faculdade, o que você pode fazer? Obviamente, fazer uma faculdade e começar a partir desse caminho aqui. Então, eu não escrevi aqui, né? Mas, depois de fazer faculdade, você vai, obviamente, fazer um estágio e ser efetivado depois. Provavelmente, você estaria aumentando o caminho aqui, né? Fazendo faculdade, porque você estaria estudando pelo menos dois anos e meio, Se você estiver pensando em análise e desenvolvimento de sistemas. Ou quatro ou cinco anos, se for as outras faculdades, tá bom? Ou também, né? Só, apenas, né? Fazer curso e mentorias, que também dá certo, beleza? Não estou aqui para falar o que é melhor, o que é pior. Isso aí pode ficar em um outro vídeo de mais opinião. Eu estou aqui para mostrar caminhos. Então, se a gente der um zoom out aqui, a gente consegue ver que tem muitos caminhos que a gente pode seguir. Então, não existe apenas um caminho, não existe um caminho certo, não existe um caminho errado. Existem caminhos que cabe a nós entender, para o nosso estilo de vida, para o nosso momento atual, qual faz mais sentido, tá bom? Então, convido a vocês, darem uma olhadinha aqui, ver qual faz sentido para vocês. E se existe algum caminho que eu não falei, deixe nos comentários aí, tá bom? Pode ser que eu atualize esse vídeo para 2025, ou vai que no meio de 2024 as coisas mudam bastante, e eu vou e faço outro vídeo e atualizo isso, beleza? Então, vamos agora aqui para as formas de crescer pós-ingresso. Para esse ponto aqui, é importante a gente pensar, né? Que eu não estou falando sobre pessoas que entraram com faculdade, pessoas que entraram sem faculdade, pessoas que entraram de transição de carreira, não. São pessoas que estão trabalhando, seja a forma que for que elas fizeram para entrar, mas elas já estão trabalhando e elas querem crescer na área. Então, aqui, eu trouxe algumas coisas que a gente pode pensar para a pessoa crescer na área. Então, obviamente, fazer faculdade. Eu sou uma pessoa que eu gosto da faculdade, tá? Então, super aconselho fazerem. Então, uma forma de fazer faculdade. E das faculdades que eu recomendo, né? Que eu acho que fazem mais sentido, são essas três. Engenharia de Software, Ciências da Computação e Análise do Desenvolvimento de Sistemas, tá bom? Engenharia de Software são 5 anos. Ciências da Computação, eu acho que são 4 anos. E Análise do Desenvolvimento de Sistemas, ou o famoso ADS, se eu não me engano, são 2 ou 2 anos e meio, tá? Após faculdade, né? Você ainda está trabalhando, você quer crescer mais. Uma forma é fazer pós-graduação, tá? Então, pós-graduação é interessante, faz sentido. E eu tenho duas sugestões aqui. Eu cheguei a fazer já uma na faculdade Vincit, tá? Eu fiz um curso lá. Tem dois cursos de qualidade. Vocês podem pausar o vídeo, ver esse link e dar uma pesquisada lá. Cabe a vocês verem se vocês vão querer fazer a pós-graduação ou não. Eles deixam o conteúdo programático disponível, então vocês podem ver. Não estou ganhando nada para fazer essa propaganda para eles. E também tem o Descomplica. O Descomplica nasceu, se eu não me engano, como uma plataforma de cursos pré-vestibulares. Eles ainda têm essa opção. Mas agora eles têm a opção de pós-graduação. Eu não sei se eles têm graduação. Mas imagino que também tenha, tá? Mas pós-graduação é certeza. Eu sei que tem alguns cursos mais voltados para desenvolvimento. E tem um lá que é bem interessante, o conteúdo programático deles, para a parte de qualidade. Não seria só qualidade. Seria praticamente uma pós para engenharia de software. Mas eu achei bem interessante. E claro, uma outra opção seria mestrado. Para mestrado, a gente tem mestrados que são mais de pesquisa mesmo. E para isso, você vai encontrar várias faculdades públicas e federais muito boas aqui no Brasil. Então, cabe a você conseguir um orientador e achar um tema que faça sentido para fazer esse mestrado. Ou também mestrados profissionalizantes. Conversando com uma pessoa no ano passado. Ele me falou dessa Cesar School aqui. Eu acho que é lá do Recife. E eles têm mestrado por profissionalizante, tá? Então, fica aí a dica, caso você esteja me assistindo. E é do Recife, beleza? E agora, curso e mentorias. Eu acho que é o que mais está tendo hoje em dia, né? Curso e mentorias sobre como crescer na área de software. E da parte de mentorias, a gente tem, obviamente, alguns nomes muito famosos aqui. Por exemplo, o Júlio de Lima. O Pessone, do Pessone Zano. A gente tem o que é a Coders e o que é a Zando que eles têm. Eu coloquei como mentoria, mas eu acho que seria mais curso. Ele tem uns cursos bem extensos, bem bons. Então, fica a dica aí também. E, claro, a minha mentoria, tá? Caso você queira ser mentorado por mim, contato via Instagram. Vai estar o link aí na descrição. Claro que eu vou deixar maior para fazer a minha propaganda. Eu comecei a fazer mentoria tem um tempo. Já tenho alguns alunos. Então, caso você queira aprender um conteúdo específico, caso você queira um conteúdo que eu considere mais importante, me chame no Instagram. Vamos conversar e a gente vê o que faz sentido para você. Beleza? E da parte de cursos, obviamente, a gente tem vários cursos na Hotmart, a gente tem vários cursos na Udemy. E aqui no YouTube, no meu canal, nesse canal que vocês estão vendo, tem um monte de playlists gratuitas de ferramentas, de conteúdo teórico. E agora eu vou trazer mais coisas de atualidades também. Então, obviamente, aquela propaganda bem grande para chamar a atenção para vocês. Vejam os meus vídeos gratuitos, que com certeza vai agregar bastante a vocês. E depois, certificações. A gente tem o BSQTB, que é um órgão internacional, mas tem tradução para português, né? E esse é o site BR. Então, tem várias certificações. A mais comum, a mais famosa, né? A certificação básica. E a CTFL, que muitas pessoas já têm. Se você não tem, super recomendo, faz sentido. Tem algumas vagas que pedem coisas relacionadas à CTFL. Entre outras certificações mais avançadas, que também são interessantes. Beleza? Pessoal, muito obrigado quem ficou até aqui. Eu acho que nesse vídeo, eu consegui resumir bem maneiras de ingressar, quais são os caminhos que a gente pode percorrer, e as formas de crescer após ingresso, né? O que você pode estudar, caminhos que você pode ter após a sua entrada. Porque a gente sabe, né? A entrada é muito difícil. Se manter e crescer, às vezes é mais difícil ainda. Então, a gente tem que ter bastante perseverança, foco, determinação. Porque é uma área boa. Eu gosto muito da área de tecnologia. Eu gosto muito da área de qualidade de software. Mas a gente tem que se esforçar. A gente tem que querer melhorar para a gente conseguir crescer dentro da área. Beleza? Então, muito obrigado quem ficou até aqui. Não esquece. Deixa o joinha. Se inscreve no canal. E dá uma olhada nos links. Como eu falei, tem alguns links importantes aí. Dá uma olhadinha lá. Beleza? Então, muito obrigado. E até o próximo vídeo.